Na fragilidade Que era só nos vou Transformar em dor Os meus da distância Vamos nos sentir em mim E sim nos sentir em mim E sabe assim Nos separação Tarei flor um jardim De nosso coração E amar Que vou esquecer Que sofrer Tô tornar a amar Talvez um dia Nos que tem alegria Nos amor Que arrepender E amar Que vou esquecer Que sofrer Tô tornar a amar Talvez um dia Núre Escaptante Núre 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 Obrigado. 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 Obrigado.